METÁLICO De sua própria casa Um lunático mascarado desconhecido irá caçá-lo Ao menos que você encontre Uma maneira de sair vivo O negócio vai ser doido Meu parceiro, então já deixa o seu like e se inscreve no canal Se você gosta de jogos de terror Que tem muitos jogos de terror, cara Assiste os vídeos passados que você vai dar risada Porque eu te tomo muito susto E não vai ser diferente nesse episódio aqui Nesse videozinho insano Vamos embora, o que é isso aqui? É o que, rapaz? Eu posso escolher A cara do... Pô, eu escolhi o primeiro, então Vambora, então, né? Partiu Tem português, não? Não sei o que ele tá dizendo aqui Enfim, vambora Era pra eu ver se tinha português, mas eu acredito que não deve ter, né? Mas... Vambora, ei Eita Calma aí Deixa eu ver se tem como eu diminuir isso aqui Gráfico Vou querer jogar no Ultra, né? Aí você me quebrou Quebrou minhas pernas Mas... É isso Não tem português, gente É isso, cara Português, velho Bota aqui 1.280 720 A price Será que agora vai? Esse jogo parece ser bem pesadinho Então por esses motivos Eu acho que eu tenho que diminuir um pouco mais Porque tá pesado É meu computador na NASA, gente Acontece, acontece Quem quiser mandar um computador na NASA aí Fica à vontade, cara Pronto Bem melhor O importante é a gente jogar, rapaz Aí sim Independente do gráfico Eita, eita Ih, dá pra virar a cabecinha assim, hein? Já não gostei Dá pra correr? Não dá pra correr, rapaz Parece que você joga assim com o seu rumo, né? Parece Ah, eu tenho até medo desse silêncio Eita Tô ouvindo o passo Tem que arranjar uma maneira de sair daqui Como é que eu vou sair daqui, né? Ai, meu pai Ele abriu a porta aqui, ouviu? Não tô cochindo isso não, hein? Vou entrar com o cara Oi Ainda não Mas vai entrar Ele me viu, velho Acho que ele vai entrar Ai, meu pai Ainda só Vai dar medo Vai estar doido Ai, meu pai Caramba Que susto Ele abre só Dizendo isso aqui Que isso Peguei uma chave Mano, acho que ele vai entrar Ai, ele entrou Como é que desliga a montanha? Como é que eu vou sair, Luiz? Tinha que pegar a chave Agora eu peguei a chave Ele vai começar a atacar Cara, ele tem um pesão Ai, cara Ai, cara Fui pego Gente Agradecível ele Cara, pelo menos a gente já sabe onde é que tem a chave A chave aqui Ah, tá Até agora Ai, cara Fazendo uso Tá vendo? A gente tá perto É dele Agora ele não tá Ai, tem andares não Casa cheia É, tem até esteira na casa É Ai, que medo Ai, que medo Ai, meu Deus Coitado com a tela Ele não me viu Acho que quando ele me vê Que aí ele entra Ele tá passando aqui, ó Não, não me enfia Não, não me enfia Não me enfia Tem que sair Onde vem? Aqui, o que? Que merda Tá muito facão do jovem, rapaz Será que eu tenho que sair pela porta que ele quebrara? Acho que ele vai quebrar agora Ui, 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 ui Brincadeira, brincadeira, ui, 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 ui Não, acho que tem que fazer ele quebrar a porta Pra eu sair por ali Ai, aqui Ai, irmão Ai, me mata Só espero que ele não entre para a área diferente Não, acho que ele não entre para o meu lugar Eu vou entrar num quarto desse Ele tá só pra cá Que cara curma, velho Ai, irmão Chega mais Ei Oh, seu Ixi, agora deu ruim Vai, 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 vai Fecha a porta, porra Fecha a porta, cacete Ai, caramba Como é que eu vou fugir desse cara Ah, ali tem a chave já Não sei se quando eu pego a chave ele já entra Ou se ele tem que me ver primeiro pra depois Porque aqui, ele quebra aqui, ó Então eu acho que eu tenho que sair daqui E ali seria a chave do portão Eu não queria... Agora Sabe, irmão Dá pra voltar Ele abriu Ô, véi Qual foi, véi Não tem como, cara Pô, ele fica exatamente ali Onde eu tô Só vai pegar o ritmo Só vai pegar o ritmo Ô, porra Ai, caralho Ah, é isso mesmo que eu tenho que fazer É o portão na saída ali O problema é que não dá pra saber onde é que ele tá, velho Ele é muito rápido O boneco não corre Ai, caralho Ai, caralho Eu não entro aqui Espera, ele passar, véi Ele voltar, meu irmão Vou na escanela Tá voltando Tá voltando Vai, me dá Vai, vem Caralho Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Fogo nas canelas Fogo nas canelas Caralho Depois de tanto tempo, caralho Gente, eu tô com medo da hora que você vai abrir o portão e ele aparecer por trás Vamos traduzir o que ele tá falando aqui Nunca mais vou me entregar suavemente no momento Nunca mais vou perder meus olhos É... Os demônios me espre... Espre... Me espreitam É... Levei mais uma vez É... Mais uma vez vai deixar para descanso A tortura mental está... Isso aqui Me leve da dano Enfim Eu não consegui traduzir essa porcaria desse Google Traduzir uma porcaria Não traduz direito Mas é isso, galera Foi sufocante Vixe, foi frio Fiquei um tempinho aqui tentando escapar Né... Mas no vídeo aí eu vou... O problema de cortar algumas coisas Mas é isso, galera Tamo junto Deixa muito, muito like, cara Se inscreve e compartilha esse vídeo com algum amigo seu que gosta de jogos de terror, cara Foi insano, tá? Então, forte abraço Valeu, falou Tchau